Fala galera, tudo bem? Estou aqui de novo com a Tânia A gente tem novos produtos que vão entrar no site agora da Soul Lembrando que o site é soulcycles.com.br E vamos começar o que nós temos aqui? Vamos lá! Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe aqui os produtos da SW Uma nova marca que está entrando aqui no nosso site E teremos opções de luva Dedo curto e dedo longo Várias opções de cores Opções de estampas também A luva é bem importante para a gente usar Afinal é o primeiro ponto de contato quando a gente cai Então acho que proteger essa região é muito importante E a gente tem várias opções aqui Para quem agora que está chegando frio tem dedo longo Tem que ser uma luva que esquenta um pouquinho Mas que não deixa de proteger Temos sapatilha também Uma ótima opção de entrada Para quem está entrando no mundo da bike agora E ainda pedala de tênis Acho que é um bom incentivo ter uma sapatilha Num bom custo-benefício E ganhar um pouco mais de coragem Para ir para o pedal de encaixe É a questão de melhorar a performance da pedalada A questão de segurança Muita gente não pensa nisso também Mas a sapatilha é uma questão de segurança Você está preso no pedal Numa descida técnica Alguma coisa assim Então ela acaba sendo um item de segurança Durante a pedalada também Você caiu o pão? Eu caí pro lado Vou parar Aí você põe o pé esquerdo pro lado Você cai pro lado direito Acho que é Eu também caí Primeira vez que eu usei sapatilha Mas é um tombo simples Que a gente normalmente precisa Ter esse tombo Porque o corpo está acostumado A cabeça está acostumada A puxar o pé pra cima Na hora de parar E colocar pro lado E com a sapatilha A gente tem que rodar o pé pra fora E aí não fica um movimento automático Então demora um pouquinho Pra gente perceber Mas é uma certeza quase É A gente só vai postergando ela E ela também sem volta Depois que você pedala de sapatilha Nunca mais você volta pro pênis Teremos também opções de capacete Esse aqui é a opção sem viseira Temos a opção também com a viseira E com faixas de preços diferentes também E a parte de vestuário A gente vai ter essa opção de bretelha Da linha Essential SW Nessa mesma linha Essential deles A gente vai ter as opções de camisa Que são as estampas mais lisas E também as estampas mais coloridinhas Tem de todas as cores Todas as estampas Pra todos os gostos Bom, pra quem está entrando agora No mundo da bike, né Então temos várias opções De equipamento de segurança De vestuário Dá pra combinar A luva com camiseta Com capacete Com sapatilha E sair pra pedalar Bem bonito Todo combinadinho, né Que é a moda agora, né Essas são as opções de produtos Que a gente tem Pra começar a trabalhar com a marca E a gente quer saber de vocês Que tipo de produto que vocês querem Quais marcas que vocês querem ver A Sul trabalhando aqui também Então contem pra gente Escrevam aí no comentário Que a gente está aberto a sugestões E a gente quer isso de vocês Então a gente aguarda Uma mensagem de vocês E vamos pedalar seguro Usando capacete Usando sapatilha Usando luba E bretelha de camiseta Também Vamos pedalar sempre Tá bom? Valeu galera Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau